O discurso literário. Continuando a série de tipologias discursivas, já trouxemos o discurso político, o discurso religioso, o discurso pedagógico escolar e hoje trazemos o discurso literário. Vamos abordar, então, esse discurso que se faz na literatura, o discurso da literatura, então, essa tipologia discursiva que é o discurso literário. Nós temos um vídeo aqui no canal que é intitulado Análise do Discurso e Literatura. E nele nós apresentamos como se faz a análise de discursos literários, de obras de córporas tomadas do arcabouço literário. E, então, hoje, por que ter esses dois vídeos e não só um, né? Porque nesse daqui, hoje, nós queremos abordar mais especificamente o discurso literário, essa tipologia. Como estamos trazendo várias tipologias discursivas, então, achamos por bem trazer esse discurso que tem uma relevância muito importante na sociedade e que está o tempo todo perpassando as mais diversas práticas. Para a gente, a título de reflexão, naquele vídeo, Análise do Discurso e Literatura, eu trouxe alguns referenciais lá na chamadinha de descrição, o texto de descrição tem o link para esses materiais. E, hoje, eu trago um outro material que eu ainda não li, né? Mas que é uma referência bastante importante quando se vai falar de discurso literário, que é o livro Discurso Literário, do Dominique Mengenot, traduzido pelo Daíl Sobral, né? Publicado pela editora Contexto. A respeito de Dominique Mengenot, nós temos também um vídeo da série Quem Foi e Quem É. Nós trazemos, então, o discurso literário, enquanto um discurso que trabalha por meio da apreensão da literatura como discurso. E, para a gente perceber a literatura como discurso, nós temos que ir além dos procedimentos estéticos que ela impõe, que é aquela linguagem baseada no como se diz e não apenas no que se diz, mas extrapolar essas relações para pensarmos as diversas características que o discurso literário nos traz. Além do livro do Mengenot, eu trago aqui para vocês, deixo também, uma resenha deste livro, feita por Fernando Antônio Duzi Rocha, que ele aborda todas essas questões que o Mengenot vai trazer nesse livro. Então, nós vamos perceber que o que está em jogo também é o modo de se olhar a literatura, que até os anos 60 concentrava-se no autor. Com o advento, nos anos 1960, do estruturalismo francês, nós vamos deslocar para o texto. E hoje não há mais essa visão. Então, nós temos aí na linguística textual a relação leitor-texto-autor-texto-leitor. Então, essa relação é muito importante e a partir desse momento é que nós vamos ver esse discurso marcado pela não realidade, mas ao mesmo tempo no entremeio com a realidade. Então, é um discurso verossímil, que tem a semelhança com a verdade. Um outro vídeo também indicado aqui no canal é o que é literatura. Nele abordamos essa área de estudos, que é diferente da linguística, que é diferente da análise do discurso, para marcarmos principalmente o objeto de estudo de um e o objeto de estudo de outro. Na literatura é o texto literário e na análise do discurso é o discurso. Então, precisamos entender também o que é discurso e por isso trazemos aí o vídeo O Que É Discurso. Nós precisamos pensar que o discurso em Foucault é prática e em Peixê é efeito de sentido entre interlocutores. Então, é uma produção linguística e não linguística, em Foucault interlaça as duas práticas, no conceito de dispositivo, em que há um exercício do sujeito na atribuição de sentidos, na ressignificação do mundo. Tudo aquilo que produz sentido, produz então um discurso. Então, as mais variadas práticas, práticas simples do dia a dia, podem trazer mecanismos de constituição, de posicionamentos, de dizeres, até de não dizeres que dizem alguma coisa, e por isso o sujeito precisa se posicionar. Se ele precisa se posicionar, ele precisa interpretar os textos, que na conjuntura social é interpretar a realidade à sua volta. Se ele faz essa necessidade de interpretar, ele precisa também se posicionar. Por isso que tem aí a questão da argumentação na língua, que outros linguistas também vão trabalhar, como Oswaldo de Croo e tudo mais. Porque, voltando então para o texto literário, essa questão da apreensão do discurso literário e da influência das produções literárias na sociedade, colocam o discurso literário, como diz Mengenot neste livro, como um discurso constituinte. Então, vejamos o que ele diz na página 92. Pode ser comparada, a literatura, a uma rede de lugares na sociedade, mas não pode encerrar-se verdadeiramente em nenhum território. Então, a literatura é uma rede de vários lugares, mas ela não se fecha num único lugar, num único território. Ela está, por exemplo, quando a gente tem um texto literário, ele vai abarcar noções de diversas áreas, né? Então, é um texto que nós vamos ter que aproveitar os pressupostos baquitinianos, é um texto plurivocal, né? Tem uma plurivocidade ali e uma heterogeneidade, né? Ou seja, há uma diferença muito grande no texto literário. Por isso que lá, quando nós falamos que em 1960, para examinar o discurso literário, examinava-se o autor, percebia-se que, através do estudo do autor, a gente percebia de qual lugar aquele texto se falava. E hoje, até com o advento aí das tecnologias digitais, não é só o autor que controla esses movimentos, né? Que a Lela de Fune vai chamar de dispersão e deriva, e New Orleans também, né? Nós precisamos entender que o discurso literário, ele constrói lugares, ele constrói saberes, ele mostra realidades, e ele influencia, né? Ele não é influenciar num sentido pragmático, mas ele constrói discursos outros na sociedade. E nós temos, hoje, né? Uma produção literária, uma produção editorial muito grande. Então, nós temos também, é porque até um certo momento, quem escrevia era o homem branco. Nós temos lá um episódio que a Júlia, se eu não me engano, é com a Júlia de Almeida, que ela escrevia muito bem, o marido nem tanto, e o marido entrou para a Academia Brasileira de Letras, e ela não, por ela ser mulher. Temos Bahia Firmino dos Reis, que ficou muito tempo desconhecida, né? Assinou até como um pseudônimo, como uma maranhense, e hoje ela está na cena, graças a Deus. Então, nós temos que trazer, nós tínhamos, até certo ponto, um discurso literário muito elitista e muito machista, né? Muito segregacional, né? Não muito, ele segregava muito, né? Hoje nós temos uma plurivocidade, de fato, muito maior. Mas ainda não são todos que publicam, não são todos que têm voz dentro da literatura. Então, esse discurso literário é o discurso da diferença, o discurso dos sujeitos em contradição, através da não realidade, mas que marca também uma certa realidade. Ele tem uma função estética, uma função política, uma função social, às vezes até uma função religiosa, uma função, né, que nós temos aí hoje a biblioterapia, então curativa, né? Então, essas multifunções do discurso traz a ele um funcionamento polivalente, né? Ele atua em diversas fases. Então, hoje falando sobre o discurso literário, qualquer dúvida, sugestão de temas, comentários, críticas, elogios, se quiser desenvolver um contato maior, uma discussão maior conosco, nosso e-mail é intertextopassos.gmail.com Transcrição e Legendas Pedro Negri